O Léo é a proposta dele, fazer isso. Não, não, eu tô dizendo, tirando no contexto. Ah, tem que estar perto? É do antigo ainda. Achei que era o do Márcio Donato, que ele bota aqui e... Não, não, desculpa. Então, Dona C. Entendi. Você tirou do contexto, você ferra tudo, bicho. Eu vou... Não, não, não. Aí, garoto. Ah, garoto. Legal. Você tirou do contexto, ferrou tudo. Esperta igual um gato morto. É, o que aconteceu com o Léo Liza, a última piada, né? Era um show dele de seis anos atrás. É, mas foi ele que repostou também, eu acho. É, então ele repostou no perfil dele, né? Aí, eu acho que... E marcou o Teleton. Ah, colocou a hashtag Teleton, né? Até que ponto a polêmica é ruim. Porque, às vezes, quando você tá aí sentado e o circo tá pegando fogo aqui, isso é bom. Mas ele perdeu o emprego, né? Então, mas perdeu o emprego, mas enche show, faz outras paradas. Então, tipo, o cara acaba meio que se reinventando nessa também. Se o Lucinho lá, o Lucinho da Lagoinha, Lucinho Barreto, se ele não tivesse cheirado a Bíblia, é onde ele estaria hoje, tá ligado? Eu acho que algumas coisas acabam segmentando o público algumas coisas. Alguém teve que xingar ele pro cara se projetar, tá ligado? Algumas coisas acabam segmentando o público. Sim. Acho que o próprio Rafinha Bás, quando ele teve toda a polêmica lá com a Vanessa Camargo e tal... Até hoje, né? Mano, foi uma segmentada que deu. Quem gostou, quem gosta do carro, foi por trás dele. É o lance do filtro. Eu perco muito seguidor, Vilela. Desde o começo do... Desde que eu entrei na internet... Eu particularmente gosto muito do Rafinha. Eu perco muito mais do que ganho, entendeu? Por quê? Porque eu acabei atraindo um público que não era o meu público. Que era o... Que era o público religioso. Porque eu fiz comédia, eu fiz uns vídeos de comédia... Era um canal chamado Porta Estreita, não era isso? Isso, isso. Eu fiz uns vídeos de comédia falando do tema igreja. Então, o meu personagem era um pastor. A porta era normal, mas como ele é gordo, ela ficava estreita, entendeu? Era isso. Então, você imagina. Eu não mando quem segue. Era isso? Não, porque... Faz sentido. Não, não. Se é, eu não sei. Mas faz sentido. Primeiro que a gente tava zoando o Porta dos Fundos, que a gente tava terminando... O primeiro piloto, a gente não tinha um nome ainda. Aí surge o Porta dos Fundos, alguns meses antes. Aí você fala, vou pegar carona. Mano, Porta dos Fundos. Vou beber dessa fonte. Vou beber dessa fonte. Olha aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí, a pergunta que eu não quero calar. Vai ter pão de queijo? Vai ser salgadinho, né? Porta dos Fundos, mano. Então, a gente é tipo um Porta dos Fundos, só que pra crente. E o crente fala muito sobre a porta lá e a porta estreita, entendeu? E aí, também, ornou com a piada do Pastor Zanzino. Ornou? É. Tem cara gastando no cabelo, rapaz. O maluco leu a Aurélio antes de vir, mano. Aí. Vou falar ornou. Temos o ensino médio. Temos o ensino médio na mesa. Vamos falar ornou. Agora você imagina. Ele vai falar uma estreita. Particularmente, eu vou procurar o que é ornou aqui. É ornarde, ornamentar. É. Ah, boa. Nossa, de boa. Meteu a tela. Então, os caras estavam ornamentando, né? Só que, ó, não tem ornamentação. É só colocando informações, entendeu? Quando faz tudo bonitinho, tá ornando, tá combinando. Entendi. É. Jujuba aí, caralho. Fica quieto aí. Além de gorda. Imagina, tiazinha da Deus é amor que me seguia porque achava que... Nossa, como que eles filmaram o pastor aconselhando a pessoa de forma divertida. Então, tem gente até hoje que acredita que eu sou pastor. Não é? Mas eu achava que era também. Peraí. Não? Não. Eu achei que era pastor. Tem que rever esse grupo aí. A gente chamou ele porque a gente era pastor. O Marcelo falou, vamos pôr um pastor no grupo. Porque aí dá mais dinheiro quando tem pastor também. Aí a gente falou, pô, vamos... Poxa. E não era um pastor. É, eu acho que... Ou pastor. Vamos encerrar por aqui, então. Então, desculpa. Mas aí você começou a zoar muito, foi isso? Não é que zoar. Ele falou palavrão esse dia no vídeo. Falo mesmo. Acabou de dizer. Falou aquilo em início. Falou um tomar no cu. Quem viu? Ele tá falando palavrão agora. Você não falava antes? Ele é filho de pastor. Ele nunca fez porra nenhuma. Agora ele tá falando de porra. Filho de pastor. Nunca bebi. Nunca comi. Nunca comi ninguém. Nunca fui numa balada. Mano, a única mulher que eu transei na minha vida é minha esposa. Faz 13 anos que eu não como mais, porque depois que casei já era. Tenho dois filhos. Então, tipo assim, a minha vida era muito dentro dele. Você traz duas vezes na vida, então. Sim. Mas bons tiros, né? Imagina um cara com a mina certeira, né? Sem tu de acerto, né? Que isso, pensa no esperma cor... Que encorpado, né? Que mina certeira. Provejamento dele é melhor que o Gabigol, né? É mesmo, cara. Caramba. Dois jogos, dois gols, hein? O espermatozóide dele é uma carpa, né, cara? Porra. Tirou onda, maluco. Olha lá, caramba. A carpa nadando, assim. Tchau, 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 tchau.